Olá, aluno, aluna que está aqui hoje no aula em casa, seja bem-vinda e bem-vinda. Eu sou o professor Yuri Lima e estarei acompanhando você na aula de hoje, na atividade interativa do oitavo ano, com o tema O Sentido da Vida e as Religiões. Eu quero, antes de chamar a atividade interativa, dar uma saudação em Nyingatu, uma língua indígena daqui do Amazonas, você pode aprender comigo, né? Poranga Ara, seja bem-vindo! E aí também, registrar também o nosso respeito, como nós estamos trabalhando a disciplina de ensino religioso, registrar também a nossa solidariedade, respeito com os nossos irmãos católicos, romanos, e também de outras igrejas cristãs que estão fazendo a campanha da fraternidade com o tema diálogo e fraternidade, um compromisso de amor. E eu espero que, a partir do que nós vamos dialogar como atividade interativa, nós possamos dialogar bem como compromisso de amor. Então, vamos juntos com a atividade interativa, com você! Vamos, então, de atividade interativa, à questão número 1. Lembrando, meus amigos, escreva lá no chat, participe, coloque seu nome, sua escola, sua localidade, e vamos olhar com muita atenção. Vamos lá, questão número 1. Ao falar sobre o sentido da vida, podemos relacionar este tema com qual perspectiva? Letra A. Com algum tipo de ideal ou busca pelo sentido da vida? Letra B. Conquisto de bens materiais? Letra C. Alcançar um status social? Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores? Vamos lá, então? Responda no nosso chat. É com você! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto